Pegamos um carro forte, fumando um beck da sorte pra comemorar Que mais tarde tem camarote, hoje sorte, tá top pro ninho da praia no refrão pra confirmar Só sequência de rolypointer em cima da pilantragem de meca Toda blindada eu tô de jet na cidade, hoje nós aceleramos forte Ela senta na maldade, tá no giro com os artistas, elas amam a celebridade É sequência de roly em cima da pilantragem de meca Toda blindada eu tô no jet na cidade, hoje nós aceleramos E aí rapaziada do canal? E aí mano? E aí mano, suave? E esse daí? Esse é de hippie que... Tipo aqueles que jogavam na Cândida Esse é monstro cara aí Chiloso E família, vamos fazer mais uma na cabeça do Kevin aí agora Vai lá na cabeça assim ó Nós vai lacrar o Kevin aí em 3 meses, fi Tem um projeto aí em 3 meses, vai lacrar o Kevin Projetinho, 3 meses lacrar o que falta Deixa tudo bonitão, agora ele tá malhando, tá forte Vamos finalizar tudo ele aí em 3 mesinhos, vamos começar hoje aí pela tareca do danado, certo? Vamos ver aí se dói, vamos ver se dói realmente aí, se ele suporta isso aí Pelo que eu conheço ele, ele vai tirar de letra É só ele ficar quieto, vai ficar levantando, saindo, correndo Esse maluco aí elétrico mano Pior que nem o mar mano Esse é imperativo Imperativo, se ele ficar quietinho hoje, nós finaliza hoje aí Vamos conversar agora a respeito do desenho Com a beleza que sai aí, valeu? E aí monstro Fazendo o peito do homem? Estamos aqui hoje finalizando, ó Cicatrizada Na frente do homem aí O monstro dos monstros Monstro dos monstros é você O rei do YouTube aí Você é o rei da agulha O Pepe, mas o Pepe falou que esse domingo é tudo por conta dele Pelo saxofone, as coisas, tudo Domingo é só por conta dele Lembre-se Pepe, que a última festa foi 100 garrafas de gin Daquela blue lá, 120 Só lembre-se, 120 garrafinhas Daquele giga azul Red Bull então, não sei nem Red Bull foi igual água Cerveja igual água O bagulho foi como? Dessa vez é por você Vamos ver como vai a festa Acho que vai ser visto aqui com pipoca O que mais vai ter? Uma bebida boa pra... Não, eu vou trazer um pedaço de um whisky Um whisky? Um? Você tá ligado que foi 16 whisky Quantos? 16 Ah, eu vou levar pelo menos um, dois Dois? Tá bom Olha aí Se liga como que tá à frente do homem aí É raro que vocês chamam que tá assim ou não é isso? E aí, quantos desses aí? Se eu curtir? É Se eu curtir? Olha, meu cara Eu sou outra pessoa Tá saindo outra pessoa aí O homem tá lacrado aí, hein? Aqui, ó Tô indo que nem um pomba agora 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 O que? Eu fui perdido, cara O que eu fiz? Eu tentei isso, cara Deveux full Ó, me pela boa Est Zoom É Ó, me pela boa Tá lá Como é isso? Olha o que eu trouxe na quebrança. Caraca! Feita a coroa do rei, gente! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este é o maior live que eu estou fazendo na minha vida aqui na Auxca Tatu em 5 anos de casa, certo? 5 anos? ele trabalha numa temaqueria ele entregava tem máquina tem uma queria nós ia lá depois do Trump aí ele ia não vou falar o nome da temaqueria para não queimar o filme dele mas ele dava um temaquizinho a mais entendeu para querer uma tatuagem dava aquela coca-cola aquele aquele chupizinho a sobremesa e aos poucos ele foi ganhando o nosso coração foi comprando mas não achou que ele era um ladrão não ele tava fazendo aquilo ali por conta dele era um prazer embora 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 agora você já sabe quando você quiser uma tatuagem de graça eu falei para ele mano vai ficar dando fizado eu já era fio aqui ó no pote aqui não é para qualquer um não é que é gangster faixa preta Fio, não tem essa Tamo on e roteando Vamos, tirar foto Filmar, fazer todos os bagulhos Três meizinhos pra lacrar O corpo do Kevin e deixar ele como? Envelopado, falou que só não vai fazer Mais o rosto De resto vai lançar tudo aí Vai ficar monstrão Pesado, fio, vamos lacrar Riviera é nóis, só portizeira Sem camisa, daquele jeito Fumaça pro ar Salve família, obrigado aí Pela presença de todos vocês aí Feliz aí com vocês Online com a gente Deixar uns recados aqui pra vocês Hoje foi isso aí família Hoje foi um pouco o nosso dia aqui Da Nautica Tatu Anália Franca Agora são 11 horas da noite 11 e 2 aí Está aí na atividade como sempre Aí a milhão, né? Muita gente pensa que Principalmente o Adão Fica em casa muito e tal No trabalho Mas tá aí, trabalhando pra caralho Tanto eu como toda a nossa quadrilha aqui Entendeu? Ripa pra caramba aí Todo dia das 10 horas da manhã Meia noite, uma hora aí Sempre em busca do nosso progresso Valeu? Então, ó Você não fez inscrição no canal Pô, chega aí Faz a inscrição Pra fortalecer o nosso canal Ativa o sininho aí De notificações Entendeu? Pra receber todas as nossas Notificações E o Além da pele Vai ser isso aqui A gente vai misturar Tatuagem Lifestyle Tá rolando aí Você viu o vídeo Do italiano doidão aí Final de ano Tá rolando É tudo isso aí Junto aí Muita arte Lifestyle Tatuagem Amizade Esporte Tamo junto Família Valeu?